O canal é parceiro da Visual Controles, use o código STOLEN e tenha 10 reais de desconto a cada produto adquirido. E as pizza aí, é diferente ou esquina? Como é que é as pizza aí? É diferente. Ah, bem diferente. Não tem português, é outras coisas aqui que tem. A merda de queijo aqui é brava, queijo pro bacon, caralho, mas é bem diferente. É, o que importa é ser gostoso, cara. Se for diferente, é gostoso. Diferente e gostoso. Ah, sim. É porque na... Cara, mas é porque eu gosto mais de português, é a pizza que eu mais gosto, aquela com os ovos intermitados. Com tudo, tá ligado? E ele não faz aqui. É, isso é triste, cara. Desde criança, o que eu mais gosto é a portuguesa. É bom. Por quê? Porque elas têm bigode? Não. Inárea, é grande. Brigadeira, gente. Por que você gosta de português? Eu prefiro brasileira mesmo, velho. Eu gosto de trazer uma brasileira. É. Maneiro de achar que tudo que é estrangeiro é melhor, é melhor, mano. Desculpa, cheguei agora no meio da conversa aí, mas porra, não deu pra controlar, né, mano? Já peguei? Rapaz, peguei uma ordem braba. Não é possível, velho. Boa, 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 boa. Obe, obe, muito. Eu vou de helicóptero lá, velho. Vamos de helicóptero, vamos de helicóptero, vou fazer a missão. Helicóptero. Já peguei a C4, braba. Desce aí, busca nós. O piloto, o piloto. Bora. Ah, não dava pra botar no helicóptero? Vai, Alê. O que que Alê tá saindo fumaça? É verdade, ele tá pegando fogo, bicho. Ele tá pegando fogo, bicho. Eu acho que todo mundo me vê assim, velho. Ali, ali, gente. Atropelou boa. Mas não era esse, hein? Não era esse. Ele tá puto do vidro. É na janela. Tá aqui, Alê. Pulou pro outro lado. Ele tá de bazuca, cuidado com o helicóptero. Tá atrás do muro ali, ó. Afimentação! Ele fugiu, né? Ah, razão, 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 razão. Eu tô ligado. Mas QQ1, né? Pra tomar a bazuca. Cuidado, matou. Vai, esqui, pra tirar meus parceiros. Matei, eu paro que... Paro que caí. Peguei RPG. Bora. Mudou nada. Tem bala de bomba? Tem bala de bomba? Alguém? Balada de bomba. Não, aqui na lojinha. Lojinha. Ah, então bora. Vou comprar dois packs de placa, vocês compram, caixa. Porra, 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 porra. Porra, porra, porra. Atrás da compra, atrás da compra. Pega aí, pega aí. Só vai, parando. Comprar a caixa aí, eu acho que tem dinheiro. Não vai, hein? Vai precisar do meu dinheiro. Cara, é pior que ele tá saindo fumar tudo até agora, mano. Que isso, Alê? Ele tá peidando fedido, mano. Olha lá. O peido fedido, velho. Dropei a grana, hein? Dropa aí, dropa aí. O Alê comprou, não vai dar não pra fazer. Pode comprar em vida aí também. Aí trouzou, aí trouzou. Sério? Não, não, não. Aí vai me dar meus dois, seiscentos, né? Pega aqui, velho. Foi mal, foi mal, Galeno. Não vi que era meu dinheiro de capa, não. Comprei placa só. Quer alguma coisa, Esquibe? Ah, tá. Porra, pode ser um abraço? Pode ser um abraço? Um abraço? Eu quero um abraço. Eu tô precisando de um abraço. Tô sentindo muito fozinho ali. Você me pede um abraço. Te dou um abraço. Nossa, que leg. Tô vendo, tô vendo. Tô vendo o quadro do Ciclo, louco. Ah, pinta alto. Esqueci o pinta alto. Tá luteado aqui na direita, viu, gás? É dois no carro mínimo. Correu pra caralho, tá? Ele tá indo na loja, velho. Vamos atrás, vamos atrás. Pega mais aqui, paranga. Vai, 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 vai. É verdade, vamos. Tático, 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 tático. Porra, 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 porra. Bora, time, bora, time. Tudo bem. Ele seguiu o reto, seguiu o reto aqui, esquerda, 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 esquerda. Olha eles atirando ali, é isso mesmo, é isso mesmo. É indo curado. Que porra, você parou aqui, eu tô de dor. O helicóptero vai cair, o helicóptero vai cair. Vamos pegar, mano. Saber dessa não. É lá na frente, não é aqui não, velho. É na frente, isso que eu avisei, mano. Ué, marcaram aqui, falaram que tava ali, que o cara atirou e que não sei o que. Eu parei. Não, tá a marcação dos tiros, mano. Tô procurando aqui, mano, não tô achando não. Atrás de mim, atrás de nós. Roubou, roubou, roubou. Vem, esquem. Mano. Vou pegar ali, vou pegar a caça, vou pegar a caça. Os caras eram uma merda. Você ainda bem que eu mato esse cara, ele tá rindo. Vem, vem aqui. Agora tem objetivo, vambora. Agora não tem objetivo. Boa, 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 boa. Só queria meu ping baixinho. Só queria meu ping baixinho. Diminui ping, vai, meu querido. Diminui essa porra. Seu humilde. Vai subir, paranga, vai a pé. Sobe, paranga. Pô, a pé, pode ir. Vem, vem, já tamo aqui embaixo. Tá na loja. Só se quiser, só se quiser. Tem muita gente, velho. Tem um arrasante aqui, sai vazado. Opa, agarrou, agarrou. Agarrou. Nossa, esquivei. Skip. Posso tacar lá? Vai, vai. Vai, vai. Aqui é outro time, esse cara aí de cima. É outro time, esse aqui morreu direto. Morreu direto aqui, guys. Errou pra caralho. Tem aqui em cima, em cima de mim, em cima de mim. Tô subindo. Errou pra caralho. Vai lá atrás. Vem, vem, filhão. Vem que eu tô te esperando, vai. Vem. Cadê esse? Vai atrás. É o parâmetro. Cadê esse cara, mano? Que isso, velho. Tá embaixo. Matei um aqui, mas não era a caça. Tá faltando um. Vamos de baixo. Mano, dá loja de arma. Loja de arma, guys. Tchum, tchum. Palco da caçada derrubado. Muito bem. Fala comigo. Tem gente aqui, ó. Atrás desse negócio, desceu. Desceu aqui embaixo. Desceu aqui embaixo. Primeiro andar. Esse prédio aí, ó. Tem um carro do lado aí também. É, mano. E aí, tu? A gente salva, a gente salva. Vai ter que pedir seus amigos pra te comprar. Peraí, parangas. Estão ali. Esse cara tava aqui, ô, paranga. Matou o cara? Você matou? Eu não. Tá no gulag? Tinha um cara aqui. Tinha um cara aqui. O que que foi isso aqui? Você me chamou? Vamos lá. Não, não, não. Já foi. Nice. Nem clicou. Ó, salvaram aqui atrás. Salvaram aqui atrás. Vi, eu vi, eu vi. Tô indo. Aqui, ó. Nesse mercado. Ó o cara aqui. Derrubado. Eu usei um ataque aero lá, mano. Eu usei um ataque aero lá, mano. Caralho. Meu fim de não me não diminui. Pegar a munição aqui, isso aqui. Ó o gás, ó o gás, rapaziada. Ih, morreu os patos. Morreu todo mundo. Cara, tem que pegar um carro. Pega um carro. Pega um carro, mano. Já era, morrendo. Estão falando que a cauta merra? Não, a gente corre mais rápido que a zona, velho. A gente tá correndo mais rápido, velho. Vou jogar a arma fora, velho. A gente tá correndo mais rápido. Segue a linha. Segue a linha aqui, ó. Do mapa. Segue a linha do mapa. Certinho. Vocês não caem. A gente tá tomando meu tomo. O cara caindo de paraquedas. Só direita. Direita. Busca, busca. Busca o Ale, o Skip. Tá, na direita, na direita. Olha na direita, a paranga. Cara aqui, cara aqui, 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 ó. É um squad. É nóis. Eu tô de LMG. Eu tenho 80 balas, paranga. É nóis. Entrei. Vai, 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 vai. Vou de caroto. Mano, é melhor pegar o carro e vazar. Pega o carro e vai embora, mano. Ai, não consegui entrar. Não consegui entrar, não. Não consegui entrar, não. Não, não vai, 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 vai. Tem squad aqui na direita, Skip. É isso que ele quer, morrer para os caras. Pua! Atropelou em geral? Não, atropelou. Era um só. Não, não era um só, não era três. Deixa eu botar um baguzinho no carro, isso que você ia atropelando, o que você quer. Não, não vou atropelando. O cara não tava nem olhando, mano. Vai cair a caixa, guys. Vai cair a caixa. Vamos esperar a caixa aí, que nós já ficaríamos. Cadê só uma carrada nele? Caramba, é muito engraçado o Alisson usando o pozinho atrás, mas meu Deus. Dá para pegar a caixa ali, o que vai fazer? Eu tô ainda? Eu vou ficar até o final do jogo, pior que os caras me veem assim também, sabia? Cara, tá zoando. Eu comprei o Vant. Não é só vocês que veem assim, não. Todo mundo me vê assim. Eu não tô vendo, eu não tô vendo. Mas é por causa de esse aqui aí? Não, não, não. Olha ali, ali, gente. Ele tá ali. Nossa, tropeçou. Boa, boa, boa. Ele escorregou ele. Ai, ai, ai. Eu tô tomando de onde, guys? Do meio da rua, do meio da rua, mano. Tô indo. Aqui na frente? Aqui na frente, né? Olha lá, 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 lá. Tomei isso na lateral. Quebrei o giro dele, velho. Quebrei o giro dele. Esquerda, esquerda, esquerda também. Esquerda também. Esquerda também. Boa. Derrubei, derrubei. Boa, mano. Tô rilando. Ai, irmão. Vem aqui, vem aqui, vem aqui. Beleza. Bom mesmo você desistir, seu otário. Cara, esse bagulho tá muito bom. Eu vou pegar essa caixa. Cara, não dá pra ver nada, velho. Missão, missão. Perto do Alley não dá, não. Perto do Alley não dá, não, velho. Olha, faz... Olha onde fica, só pra ver como fica. Olha onde fica. Ah, uma fumacinha. Agora que eu vi. Olha essa porra, velho. Caralho. Tomei ele. Deixa eu botar na ganta das duas costas. Equipamento localizado. Tem bolsa de colete aí nesses corpos? Precisante. Dropa o dinheiro pro Skipper comprar o Revive, mano. Ó, tem... Ó o Vant, ó o Vant de coxa aqui em cima. Bora. Aqui é Falcão 3x0. Cara, esse aqui é alto, velho. Vai, Skipper. Tô com pinho, é a mesma coisa que você viu, Skipper. Alvo da caçada derrubado. Ah, roubaram, mano. Ele tá tomando, hein, Skipper. Aqui, Skipper, 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 Skipper. Quem é isso? Matou ele, velho. Tira, velho. Já chegando. Morreu. Mais um, mais um. Tuba atrás do caminho, Skipper. Atrás de você, atrás de você. Se sobreviver, ele pode remobilizar. Meio muito, meio muito. Na minha daça, na minha daça. Tá vindo, guys. Cuidado. Aqui atrás, aqui atrás. Atrás da pelada. Eu derrubbei um. Fica aí, fica aí. Eu tô me rilando, guys. Vou ajudar vocês. Você reviveu aqui? Onde que ele tá? Você sabe a carro? Vazou. Pegou o carro. Cara de fazer merda. Tem mais um, tem mais um. Tem mais um. Ele pegou o carro, parou. Ele tá correndo. 24 balas. Filho da puta, mano. Passa aqui, ó. Passa aqui, qualquer coisa, ó. Não, 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 não. Pulou. Fica aéreo aqui, guys. Olha o que aqui. Olha, eu vou gastar a leota da mente pra correr, vou pegar. Ele vazou no carro, ó. Não, eles explodiram. Explodiram o carro dele. Eu deitei ele agora. Tá deitado ali, ó. Alguém derrubou ele. Pô, gás de novo, velho. Filho, alguém destruiu o carro dele. Desculpa. Não sei como destruiu os carros. Boa, boa, boa. Vamos nessa. Mudou nada. Quer bala? Quer bala, Skipper? Não, não, eu digo 24 balas no pente que eu tava rushando naquela hora. Olha o corpinho dele lá, ó. Eu tava indo ajudar, tá ligado? Vamos lá, Skipper. Vem cá pegar a munição. Aqui, ó. Não, não. Eu tava com 24 balas indo ajudar, tá ligado? Ah, tá, tá. Sim, sim. Isso aqui é tanto ajudar que você quer jogar no meu mal. Caramba, pega aqui, ó. Eu sou assim também, velho. Pega aqui, ó, o loot dele. Demais. Vou pegar a próxima casca. Ah, tá quero. Vou pegar, vou pegar. Vambora. Cara, é pior que quando eu entrei, eu abri a festa e o cara já tava olhando. Muito desavado. Mas tomou uma Marmitex na cara, se fudeu, né? Tem uma plaquinha ali? Pra encher isso aqui? Se não, né? Eu tenho, se quiser. Tenho, 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 tenho. Ah, tinha só quem esquecido mesmo, então. É, eu tô com três. Três plaquinhas, eu tô sem a bolsa, hein? Tá com quantas placas? Eu acabei de cair, morri. Tá aqui na direita, Skipper. Já tá aqui na direita, mano, os cara. O cara, pelo menos. Desculpa, o que você falou pra mim? Falei que eu acabei de morrer, aí eu usei a placa já. Pega mais uma, se pôr, se pôr, se pôr, se pôr. Na porta de trás, porta de trás, guys. Passou cal, passou cal, passou cal, passou cal, hein? Tá aqui, ó. Porta de trás. Boa, tô indo reto. Um cara passou pro galpão azul, tá? Um cara passou pro galpão azul. Não, eu pinguei, agora eu jogo. Mano, vou mandar ataque aéreo lá em cima, tá, guys? Mandei um. Não sei se tem, mas, porra, pra roxar no barulho também. Ele comprou? Comprar meu kit. Derrubou ou não? Não, não derrubei ninguém. Não vem ninguém no sensorzinho de mal também. No cinema não tem ninguém, mano. Eles estão de gosto. Tem gente que fugiu. Tem cara aí, tem cara aí. Sou eu, sou eu. Tá aqui, tá aqui, tá aqui, ó. Apareceu no radar, tá aqui dentro. Tá isso, Tommy. Ô, radar, radar. Ó, o cara no paraquê, tá ali, ó. Morto. Deitado. Não, não, não. Isso aí é loucura. Ele vem lá em cima. É o master com essa porra. Eu tô aqui, eu tô aqui, ó. Procurando, Alê. Tô procurando esse cara aqui. Finalizou esse cara aqui? Tem um aí, tem um aí que aparece no meu radar. Pô, meu radarzinho não tá mostrando esse cara não, Alê. Não tá mostrando pra mim também. Juro. Apareceu, pingou e sumiu. Tô falando, porra. Pingou e sumiu, sumiu. Eu acredito. Essa não é o cara do paraquedas não, que passou no seu radar? Quem que machucou lá? Ele tava nessa direção aqui. Só se ele veio de lá pra cá, pode ser? Pode ser, pode ser. Passa a configuração da arma. Essa arma... Essa arma nasceu pro C. É assim que funciona. Essa arma é roubada pra caralho. Não, tá caído lá. Pega aí, pega aí. Que arma que é, Skipper? A Grau? Ah, Grau. A Grau tem sim, porque senão ela fica muito zoada, velho. Porque ela tem muitas opções de cano. Tem umas quatro, cinco canos pra pôr. O cara não bota certo, fica zoadinho. É, o que eu montei aqui tá brabo, velho. Ah, é o segundo ou o quarto que presta. É o segundo ou o quarto. É o tempos, é o tempos. É o cano tempos. Tem que colocar. Vamos. Que programa o Ali é, usa pra ficar o FDS na tela? Fim de semana? Como assim o FDS na tela? Fala, Lugão. Só de boas. Eu acho que ele deve tá falando do FDS. O FDS, talvez? É, aquele after alguma coisa da MSI. Acho que é o FDS, mano. Ele falou FDS, nem entendi. FDS. Final de semana. É, não era o cara do para-cadam. É, foda-se. Foda-se, é o final de semana aí, ó. É, não foi um foda-se que ele mandou, não. Live tá travando, velho? Por que que é? Vant do Miru, vant, vant. Vant do Valorant. Tô esquisito. Ah, me solta, mano. Não tô conseguindo correr direito. Pelo amor de Deus. Tá correntado no calcanhar aí? Tá me segurando aqui. É o parântico que tá me segurando com esse ping aqui. Meu Deus. Tá lagado, parântico aí? Pô. Que isso, voltei. Alô, alô. Aleluia. Alguém com gripe, velho. Foi quase uma home. Caralho, sozinho. Vou pegar o outro aí. Obrigado, obrigado. Falei, falei. Só vai, só vai. Pega o próximo, pega o próximo. Já tá aqui atrás. Já tá louco, já tá morto. Já tá sozinho também, no máximo com um amigo. Para não, para não. Não mudou nada. Não mudou nada. Bola de neve continua, bora. Eu vou te dar ali o papo reto se ligar nessa internet. Vou fazer casinha sozinho, fazendo a bandeirinha para salvar o amigo maluquinho. Ali, ó. Derrubado já. Derrubado já. Derrubado. 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 Deve ter entrada aqui já, mano. Derrubado. 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 Tá bem, tá bem, tá bem. Derrubado. Tem outro. Tem outro. O cara tá, Skip. Tá aqui na frente, tá tudo novo. Oi. Tem um. Cara, acho que escutei alguém aqui. É, acho que tem alguém dentro, véi. É o cara que eu derrubei, é o cara que eu derrubei, mano. Eu escutei. Tem um cara aqui em cima, acho, Skip. No telhado, acho. Ou embaixo. Para de fazer merda. Alvo da caçada, derrubado. Você quer... Deu aí, velho? Matou mais de Imbu. Opa, tô tomando. Do lado de vocês aí, do galpão. É, do galpão. Do posto, do posto, do posto. Morreu, morreu direto. Tá sozinho. Louco pra caralho. Tá querendo pegar o ataque. Joga o ataque. Você viu nada? Eu, eu, eu. Tem um quadriciclo. Eu acho que não tá bugado esse quadriciclo. Acabou de parar aqui esse quadriciclo. Agora, pô. Beleza. Atenção. Aham, esse mesmo, Skip. Esse mesmo. Ele vai ter que correr. Pega ele correndo, Skip. Nunca nem vi ele, pô. Já tá correndo, já, provavelmente. Pode até ser que esteja... É, pode até ser que esteja bugado. Mas ele parou durante a nossa trocação aí. Deve ter que correr. Pior que eu vi mesmo. Eu vi também. Você derma desse cara, mano. Tá boa. Manda bem. Manda bem, manda bem. Rui, Wadawéu! 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 Tá ruim, não. Mano, eu tô com 41 mil. Vamos passar na aulazinha aí. Lázinha. Bora, bora, bora. Porque, ó, aparecendo um ping aí, ó. Eu vi. Aqui, ó. Tá bem aqui, ó. Marquei, marquei, marquei. Em cima, dá uma balinha, dá uma balinha lá, ó. Eu dou. Cadê? Pior que não tá lá, não. Aquele merda. Tá lá sim. Tá lá sim. Deitadinho, deitadinho, ó. Derrober o shield. Ele caiu. Ele caiu. Ele caiu por alguém. Gente, na loja. Tão tretando com ele. Na loja, tão tretando com ele. Vem cá. Lá em cima, ele vai até cair. Tá tirando nem mim? Tá errando tudo, mano. Esse cara, velho. Não, é daqui, não. É aqui não, é porque ele tá atirando em você, velho. Ah, em cima do telhado. Tá atirando no skip. É no skip, velho. Tá atirando em mim, velho. Uai, ele atirou no skip agora. Ó, cara deitado aqui, louco. É pra atirar nele. Boa, boa. Tem cara aqui dentro. Tem cara aqui dentro. Era telhado, viu, Ale. Era telhado. Pulou. O cara do telhado pulou. Deitei. Vante pro time. Boa. Esse aí de cima de você tá deitado. Boa, Ale. Finalizei, finalizei. Bridge box aqui em cima, aqui em cima, ó. Ai, em cima total, em cima total, Ale. Em cima total. Ai, jogou C4. Tô rilando, tô rilando. Não precisa vir, não precisa vir. Tô com 40 mil, eu compro depois. É lá em cima ainda? Sim. Acho que deu self lá no roxo, no roxo. Até ele. Vem aqui, vem aqui. Agora é entre os vagões aqui. Agora é entre os vagões. Não tinha? Tinha, tinha. E ainda tem, ó. Lá ainda tem, tá pegando, ó. Mano, não deu ataque? O cara é onde, mano? Aqui, aqui, ó. Tá aí no meio aí, skip. Tá junto contigo. Cantela isso. Ele pode estar dentro desse vagão aí, skip. Aí, velho. Vai que é roubado. Meu Deus, viu, velho? Caraca. Boa. Vant de virulante. Manda vant aí, velho. Eu deixei vant aí no chão, hein? Vou fazer um avançado. Ai, parangão. Ele tava sendo caçado. É, por isso que eu fico puto. Ele morre quieto. Ele fica no panco, velho. Então eu vou me mutar. Eu tô passando cal. Eu tô passando cal. Eu tô passando cal. Eu tava com a boca na minha bunda. Eu tava mutado. Eu tô falando que ele tá me ouvindo. Eu falo... Eu tô me ouvindo. Tá bom, mas a gente só acha que eu tô montando nada, parangão. Ai, eu fiquei sem a máscara. Não. Dois caras aí. Dois caras aí. Eu tenho outro vant. Eu tenho outro vant. Eu falo, o cara tá repetindo a mesma coisa que eu falei. Eu achei que eu não tava ouvindo. Na minha frente. Aí eu apertei o botão pra desmutar. Aí eu me mutei. Cara, me erro os dois. Boa, time. Boa, time. Relax, relax. Ai, eu tô botando a direita já, tá? Aproveita, aproveita. Arranca em shield. Tá avançando, mano. Não pararam. Não pararam. Não pararam não. Sem colete um. Não deixa sem colete. Tem que ir o outro. Olha pra trás. Olha pra trás. Calma. Não, não. É selfie. Ele botou a mão. Era selfie? Boa, boa. Vou relar o paranga ali, mano. Acho que dá tempo. Aqui na loja, aqui da frente. Tô indo, tô indo. Você vai ver, que você vai ver, que você vai ver. Vou comprar a caixa, viu? Vou comprar a caixa, vou comprar a caixa. Você não ir na caixa aqui, talvez... Porque talvez a caixa vai lá na puta que pariu. Tá, tá, tá. A gente tem que pegar a ceia. Vambora, pegar a ceia. Ó, tem um cara tirando pra cima aí, ó. É, lá na montanha. Tô tirando no paraquedas. Tirou pra cima, ele é louco. Tô vendo os caras fightando aqui, ó. Só toca a armamento? Vou soltar agora, porque a gente tá chegando na área. Soltei na área aqui. Pode vir. Vai, quer Deus, lá. Mirada suja! Ah! Mirada suja! Ah! Mira, 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 mira da suja. Mira de ar. Peguei sniper dessa vez, hein? Aqui vai precisar da sniper, cara, agora. O lugar que tá fechado. A área tá limpa. Nossa, essa safe tá troll, hein, mano. Tá cacete. Carro, se aproximando. Que foi? É sério que eu tô pegando fogo agora? O cara foi revivido. Não, olha aí, olha. Tá queimando a roxa, cara. O cara foi revivido na esquerda. Não, sumiu. Tem cara no bunker aí. Tem cara no bunker aí. Qual bunker? Tem uns 8 ou 10 bunker. Acho que é com esse daí, não? Aqui tem, tem, tem. Vou pegar o ghost aqui na loja, cara. Ah, não consegui chegar. Esse aqui me meta de boa. Relaxa, relaxa. Vamos ao vante. Aqui no bunker. Informação na esquerda. Muita gente, mano. Aqui, aqui, aqui. O cara aqui, velho. Aqui dentro do bunker. Eu tô com o Paranga aqui, calma. Paranga, eu tô de sniper e rancete. Vamos tentar... O cara, esse cara não toma tiro não, mano. Não tá tomando tiro não, esse cara, velho. Eu vou te dar o papo, o papo, o papo. É rápido. Tem que pegar, vamos dar pra tu. Eu quero ir. Ha, a brincar pro Pikachu. Eu disse, eu disse, eu disse. O cara aqui, ó. Você matou ele aqui? É, matei. Você quer me matar? Você está me pegando. Calma. Tem mais dois, tem mais dois. Eu não tenho lá em cima. Você pegou, já era. Acabou. Olha o feed, mano. Olha o feed. Está todo mundo dentro. Não vi o feed. Porra, tem mais. Você matou dois, eu matou dois. Montinho aqui, montinho aqui. Eu estou passando a capa porque eu estava caído do caralho. Montinho aqui. Bora, time. Bora, time. Bora, time. Não, não aguenta não. Como que é? Esse caputo é pior. É, caputo. Vou pegar a caça ali. Vou pegar a caça, gente. Passa a caça, o cara já está morto. Ajuda para ele aí. Está te lutando. Aqui, estou aqui. Estou te ajudando. Voltei para a caça. Vai, caça. Vai, caça. Vai, caça. Ataque aéreo. Vai, caça. Vai, caça. Vai, caça. Vai, caça. Vai, caça. Eu vou entrar com o caminhão. Se ligar, é a missão. Eu vou entrar com o caminhão. Derrubei um na própria C4 dele. Não, meu menino não. Não mata meu menino não. Só pica. Pera aí, para. Eu estou chegando. O cara, eu atirei na C4 que ele jogou no chão. Derrubei eles aqui. Olha o cara vindo aí. Aqui na direita. Aqui na direita. Não me deu colete um. Tem um do meu lado. Está vendo? Deitei ele. Qual? Do meu lado? O do teu lado, sim. Agora tem dois do outro lado. Dois do outro lado agora. Só eles. Estou aproximando de você. Essa porra vara tudo, mano. Deitei um. Está stunado. Só pegar, mano. Está stunadaço. Matei. Não é mal. Eu ia matar na animação. Foi mal, foi mal. Olha o Vant aí. Solicitando um empol. Espaneia atrás de ó. Aqui é Falcão 3-0. Alto e clube. Resistando. Boa. Fala comigo. Para a minha frente. Lá na frente tem, mas aí pode ter outro. Não sei se tem. Olha a esquerda. Na esquerda também. No muro ali, o... Estou na pedra aqui na frente. Valeu a cal. Valeu a cal. Passou ali. Passou para ali, olha. Passou para ali. Não carrega! Embora aí o que eu disse. Meu! Estou pegando. Aqui na pedra, guys. Vou pegar, vou pegar. Peguei esse. Para comigo. Ninguém, pô. Peguei aqui, peguei aqui. Finalizei. Fiquei, olha. Valeu a foda. Fiquei a arma duro, velho. Fiquei a placa dele. Isso é que tem. É 4v2, 4v2. É 4v2. Deitei um. Vai contra a arma. 4v1, vai. Olha, soltei a arma. Ah. Está na boca. Você já tinha deitado? Você já tinha deitado? Foi um negocinho. Matou, matou. Eu disse que eu vou mandar o papo reto. Fiquei a arma. Vai, não. Agora é que eu te amarramos. Caralho. Isso é bom. Isso é uma piada merda. Fiquei a arma, merda. Pegazão. Obrigado pelo sub, mano. É nóis. Beijo do monstro. Beijo do monstro. Gosto bem. Pra caralho. E aí, manda um salve aí pra isso aí, Ander. Você que gosta. Boa. Bravo. Foi boa essa. E aí, manda um salve aí. E aí, manda um salve.